Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o tempo é frisar, onde não há já quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é frisar e o céu para de esperas Do que a gente precisa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brada Essa aqui é foda, essa aqui é brada Tchau, tchau Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o tempo é frisar, onde não há já quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é frisar e o céu para de esperas Do que a gente precisa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, essa aqui é foda, essa aqui é brada Esse aqui é foda, esse aqui é brada E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal